Música Nós somos, nós somos feitos daquilo que numa linguagem antiga, a linguagem usada pela minha avó e pela minha mãe, se dizia, é gente de boa cepa, nós somos gente de boa raiz, é isso que nós somos. Depois do que se passou no Congresso Nacional, alguns disseram que foi grotesco, foi uma infâmia, foi uma injúria, foi um escárnio, foi uma vergonha para o país inteiro e para a história desse país, que aconteceu lá. É, pertence ao campo do inominável e é aquilo que, mundo afora, hoje, se diz a respeito da política brasileira, o instante no qual tudo que há de conservador, de reacionário, de fascista, que é o esgoto da política brasileira, subiu à tona. Nós temos que lavar e limpar tudo isso. Eu queria começar dizendo que estão no Congresso Nacional, com a pauta do boi, da bala e da bíblia, 55 projetos de lei, de desmontagem, de todos os direitos conquistados, todos, não sobra nenhum. Ao lado disso, nós temos essa coisa gigantesca, que é com uma canetada, que é o golpista, considerar que ele pode desmontar a previdência social, que ele pode desmontar todas as secretarias de ações afirmativas. Em uma semana, ele desfaz o trabalho de 15 anos. Não desfaz, ele simplesmente anula, no plano da política institucional e burocrática, aquilo que nós fizemos, mas ele não pode anular aquilo que nós somos enquanto sociedade. Nós estamos aqui, não apenas para garantir Vika, Dilma, Fora, Temer. Nós estamos aqui para garantir aquilo que todos nós, e em particular aqueles que pertencem à geração que me antecedeu e à minha própria geração, aqueles que viveram sob o sofrimento do ódio, da tortura, da censura, da morte e do desaparecimento produzido pelo terror do Estado. A nossa força foi a que nos fez construir aquilo que não pode ser derrubado com uma canetada e não pode ser desfeito com um golpe. O que é que nós construímos? Nós construímos uma nova ideia de democracia. Do ponto de vista do liberalismo e do neoliberalismo, a democracia se define como o regime político da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais na competição do mercado, marcada pela existência de partidos políticos, eleições e alternância no poder. A democracia não é isso. A democracia é aquilo que se caracteriza, primeiro e antes de tudo, como uma forma social de criação de direitos. A democracia é a instituição de novos direitos, a garantia de direitos existentes e a conservação dos meios pelos quais os direitos são conquistados. Um direito no Brasil tem um papel que poucos são capazes de avaliar. Porque a sociedade brasileira está, a divisão das classes no Brasil está sobredeterminada por uma segunda divisão, que é a divisão entre a carência absoluta das camadas populares, dos trabalhadores e os privilégios de um punhado de dirigentes e de dominantes. Uma carência é sempre específica e ela tende a se desfazer como reivindicação social e política quando ela é atendida. Um privilégio é, por definição, sempre algo particular. Porque se todo mundo tiver privilégio, não é privilégio nenhum. A marca do privilégio é que ele é uma posse de poucos. Diferentemente da carência e diferentemente do privilégio, um direito tem um alcance universal. Não só porque ele vale para todos os membros da sociedade, mas quando ele se refere aos direitos das minorias e das diferenças, ele se refere ao reconhecimento universal desses direitos. É essa universalidade dos direitos que a sociedade brasileira impede que ocorra com a cisão entre a carência, a miséria, o privilégio e o bolsão de riqueza. Foi isso que durante 15 anos nós trabalhamos para derrubar. E nós só pudemos fazer isso durante esses 15 anos, porque nos 20 anos anteriores nós havíamos construído as bases sociais e econômicas dessa democracia que estamos construindo. Somos nós e ninguém pode conosco. A luta continua. A luta continua.